Muito bom dia São Paulo, muito bom dia Brasil. Nesse momento aqui eu me encontro aqui no bairro de Peruz. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Douglas Caifes, candidato a deputado estadual por São Paulo com o número 35.550. Estou aqui fazendo o meu trabalho aqui de campanha e eu conto com o apoio de vocês para representá-los na Assembleia Legislativa de São Paulo e que me deem a todo o povo paulista, precisamente os 46 milhões de habitantes que aqui vivem. Eu peço o voto de todos nos 645 municípios que compõem o nosso estado de São Paulo. Nesse momento eu me encontro aqui no bairro de Peruz, um dos bairros pertencente à nossa capital paulista. E sejam todos bem-vindos e conto com o apoio de todos. Esse daí é um castelo que se encontra aí atrás, pequenininho aqui na Avenida Fiorelli Psicaco, aqui em Peruz e já tenho feito vários vídeos falando sobre o bairro de Peruz, a antiga fábrica de cimento que aqui existia, Portiland. E sejam todos bem-vindos e caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Meu nome é Douglas Caifes, candidato a deputado estadual por São Paulo, 35.550. 35.550. E conto com o apoio de vocês no dia 2 de outubro. Vote Douglas Caifes, 35.550. Bom dia e um ótimo domingo. Pois é, nesse momento eu estou me seguindo aqui, já saí ali do Recandos Humilde. Estou indo agora sentido o bairro do Jardim do Russo aqui em Peruz. E é isso aí, estamos na campanha e vamos ganhar essas eleições, se Deus quiser. E meu nome é Douglas Caifes, sou candidato a deputado estadual por São Paulo, 35.550. 35.550. No dia 2 de outubro, vote Douglas Caifes, 35.550. E peço a todo o povo paulista e paulistano votarem em mim e confiarem, porque eu vou fazer, eu vou trabalhar em prol desse povo que tanto necessita do poder público. Bom dia. Bom dia.